Trago as marcas da dor Nos meus ombros As marcas na fronte Da coroa de espinhos As chagas nas mãos Que foram reianas E o lado furado Pela lança transpassada Dói Quanto a dor Eu sofri Com você Dói Quanta dor Eu sofri Por você Levei Sobre meus ombros Os teus pecados Os teus pecados Sofri Amargamente Lá no calvário E ali de mim zombavam Mas tudo suportei Para que você fosse salvo E ali de mim E ali de mim Por você Por você Dói Quanto a dor Eu sofri Por você Por você Por você Por você E ali de mim Por você Por você E ali de mim E ali de mim E ali de mim '' '''' ''